O que é malandro e não abdura a malandragem? Conversa com os bambas, mas tá de viagem Sua passagem não é para a vila Isabel Bebel, Bebel, Bebel Sua passagem não é para a vila Isabel Não vou deixar você tirar A conclusão do que é melhor para mim Eu não vou deixar não Vamos rever nossos atos Nos curar com muito trabalho Pois a vida será melhor assim Não me tenha com essa Que não me interessa Pois a violência afeta Vamos viver o amor Só a malandragem presente que tá em casa Só a malandragem presente Levanta a mão pro alto quem tá em casa Diga para ele, diga para ele Que é malandro e não abdura a malandragem Conversa com os bambas, mas tá de viagem Sua passagem não é para o berço de noel Não, não é não Sua passagem não é para o berço de noel Não, não é não, não é não A felicidade A isa já tem um sono já Não quero parar perto de mim, não Ali beijei meus olhos A força do seu coração Respeite para ser respeitador Não me veste no sol Tem que podermos sozinho Mas juntos somos fortes e não Eu tenho fé que meu caminho é no reino de noção Eu tenho a força e a coragem de um guerreiro que ama Malandro junto com o trabalhador Caminha do lado do justo e nunca do falador Não há público, não serve a corrente Malandro passar mal e não falar com a gente Se é de raiz, se é do beijo Quem nasceu pra malandragem não quer ser doutor Doutor, sem conversa fiada Bolou, malandro falhou de qualquer parada Ela não falou e eu boto pra dizer A maior malandragem do mundo é Viver! A maior malandragem do mundo é Viver! 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 Legenda por Sônia Ruberti